MISSIONÁRIOS Queridos missionários e missionárias do Zona 1 de Caxias, estamos celebrando o primeiro aniversário da grande semana missionária, fechando assim os 80 anos da nossa diocese. É o momento de nós revivermos tudo aquilo que de fato experimentamos na grande semana missionária. As caminhadas, as alvoradas, os almoços, cafés partilhados, as visitas às famílias, as grandes realidades e necessidades que nós encontramos. Cada momento foi ímpar, importante para todos nós. Olhando agora essa realidade que nós vivemos, somos convidados a sentir novamente arder em nosso coração esta alegria de sermos missionários, de voltarmos a viver essa grande e bonita experiência de Deus. Esse é o momento para nós continuar, porque a missão continua, ela é permanente. E pelo fato de ela ser permanente, nós temos que, a partir do quarto pilar das nossas diretrizes, organizar várias ações missionárias. Lá nos nossos setores, nas nossas comunidades, na nossa paróquia. O que nós podemos fazer para continuar ajudando, assistindo, animando, fortalecendo todo o nosso povo. Somos uma missão neste mundo. Vamos começar a trabalhar de maneira muito mais bonita a questão do discipulado. Vamos nos colocar como discípulos aos pés de Jesus, lendo, meditando, escrevendo o Evangelho de Mateus, para que possamos nos encontrar face a face com Jesus, para nos apaixonar por Ele e para depois anunciar aos nossos irmãos e irmãs. Vamos continuar fazendo essas visitas, fazendo esses encontros, indo, sentindo, acolhendo, abraçando cada irmão, cada irmã. Como foi bom, na grande semana missionária, experimentar. O nosso coração ardia, nossos pés não se cansavam de sair. Não tínhamos sono, mas tinha cada vez mais alegria de chegar mais longe. A missão nos faz caminhar, nos faz sair, nos faz ir ao encontro, nos faz transmitir a alegria do Evangelho, a alegria de Jesus Cristo. Vai, missionário, vai sem medo. Vai, missionário, vai ao encontro do teu irmão. Parabéns, Caxias, por mais um ano, né? Que estamos celebrando o primeiro aniversário das Santas Missões Populares na cidade de Caxias. E celebrando, praticamente, 81 anos da nossa Diocese de Caxias e um ano de Santas Missões Populares. Parabéns a todos os missionários e missionárias, a todas as paróquias de Caxias, a todos os padres, diáconos, a gente de pastorais, as religiosas. E a você, missionário e missionária, a alegria de vocês é a missão que vai levando e chegando ao coração do nosso povo. Parabéns a todos vocês. Parabéns. Obrigado.